Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, uma mulher dirige um louvor à Virgem Maria como bem-aventurada, por ela ser aquela que gerou e amamentou o Cristo e Jesus corrige, dizendo muito mais bem-aventurado é aquele que ouve a Palavra e coloca em prática. O que é que este Evangelho então nos ensina a respeito da Virgem Maria? Bom, em primeiro lugar, vamos nos recordar que nós estamos num sábado e o sábado é sempre o dia que a Igreja reflete e honra a Virgem Santíssima e, neste sábado, o que nós aqui podemos aprender da Igreja é exatamente o fato de que a Virgem Maria foi muito mais feliz por ter concebido ao Cristo no coração do que por ter concebido o Cristo no ventre. Isso que eu acabo de dizer é uma frase adaptada de Santo Agostinho, por quê? Porque, de fato, de nada adiantaria a Virgem Maria ter concebido no ventre se ela não tivesse um coração, exatamente o coração que escutou a Palavra de Deus, é o primado da vida espiritual sobre a realidade física e carnal. Vejam, no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, este povo, evidente, era um povo de descendência física, geneticamente as pessoas são pertencentes a este povo, o que quer dizer na prática é o seguinte, ninguém se converte ao judaísmo, as pessoas nascem no judaísmo, ou seja, trata-se de uma raça que ao mesmo tempo é também religião, são os descendentes de Abraão. No entanto, com Jesus, Jesus quis alargar essa descendência de Abraão exatamente cumprindo a profecia de que Abraão teria uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Mas essa descendência, numerosa como as estrelas do céu, não podia ser uma descendência física, genética, de sangue, mas é a descendência da fé. É por isso que nós chamamos Abraão, nosso pai, na fé, porque ele foi o primeiro quem acreditou. Mas, embora Abraão tenha sido o primeiro a seguir Deus na fé, ele não foi o que teve a maior fé. Nós sabemos que de todos os santos e santas da história da salvação, a maior fé existia no coração da Virgem Santíssima, ela foi a agraciada, ela é que, de fato, foi escolhida por Deus e desde o ventre materno já recebeu uma quantidade de graça maior do que a de todos os santos e todos os anjos e ela então foi crescendo, crescendo espiritualmente, de fé em fé, de fé em fé, até que finalmente o anjo a visitou. Nós vemos então o ato de fé da Virgem Maria, de acolher a Palavra de Deus e de gerar o Cristo na fé. Por isso, Santo Agostinho nos recorda, antes de conceber no ventre, ela concebeu na alma. Eis aí a grandeza da Virgem Maria, mas não para por aí. o seu ato de fé irá até o heroísmo, o heroísmo de acompanhar o seu Filho no sacrifício do Calvário. é por isso que a Igreja chama a Virgem Maria também de co-redentora, por quê? Porque Jesus ofereceu no Calvário o sacrifício perfeitíssimo, mas havia uma coisa que Jesus não podia oferecer, o sacrifício da fé. Por quê? Porque Jesus é Deus e Ele não tinha fé, então fica até estranho dizer que Jesus não tinha fé, como se fosse um defeito, é que na verdade, Ele sendo Deus, Ele tinha o contato direto com Deus. Nós, pela fé, temos um contato indireto. Então, o maior sacrifício, o sacrifício da fé daquela que ouviu a Palavra de Deus e disse, faça-se, aconteceu no Calvário. A maior fé, a fé mais extraordinária, que saiu do coração da Virgem Maria, que ela então, neste sábado, queira nos agraciar, dando a nós uma fé como a sua, para que possamos também nós louvar a Deus num sacrifício de fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.